Muito boa noite, me chamo Cássio Torres Pereira, sou professor do Departamento de Estomatologia da Universidade Federal do Paraná, e é uma satisfação atender o convite da Turma do Bem, da Colgate, da Ana Paula Janelli, e falar um pouco para vocês sobre alguns conceitos da odontologia hospitalar como uma estratégia muito importante hoje em dia da atenção terciária, da composição das equipes multiprofissionais, daquilo que no horizonte da nossa configuração profissional hoje pode ser realizada num mercado cada vez mais competitivo e com necessidades e demandas que se ampliam tanto no sistema único de saúde quanto na prática privada, a odontologia hospitalar é um cenário de atuação hoje para o dentista de muito interesse, bastante discutida na literatura internacional, nos congressos, nos cursos, onde na graduação também começamos a perceber uma maior atenção de graduandos, de estudantes de pós-graduação pelas oportunidades que se oferecem aí, e sem dúvida nós conseguimos perceber que a participação do dentista nessas equipes multiprofissionais e particularmente em estruturas de hospital, onde essas equipes são compostas por inúmeros perfis profissionais distintos, ela tem sido muito benéfica ao desenvolvimento da nossa profissão. Durante muito tempo, a nossa profissão dependeu muito mais e até por questões de mercado da sua prática sendo realizada isoladamente, quase que exclusivamente como prática privada, dentro de especialidades bem consolidadas, e isso ao longo do tempo, claro, foi se mostrando por exigências mercadológicas e de demandas, como comentei, do próprio avanço da sociedade, do avanço do conhecimento, ao longo do tempo a percepção de que a odontologia podia fazer muito mais do que aquilo que se limitava a paredes dos consultórios odontológicos tradicionais foi ficando cada vez mais evidente. Meu objetivo aqui com vocês, obviamente, não é esgotar o tema da odontologia hospitalar, até porque acho que um dos meus objetivos é justamente mostrar a amplitude do que pode ser feito e dar algumas dicas de algumas situações do desenvolvimento profissional de vocês que podem se beneficiar também do conhecimento sobre a prática na atenção terciária, nos hospitais, e fazê-los perceber, principalmente, que a configuração da odontologia hospitalar não é necessariamente a de uma especialidade como tradicionalmente nós estamos habituados a perceber, mas certamente de um local, de um cenário de atuação, onde várias especialidades odontológicas podem colaborar. Então, eu vou comentar sobre isso com vocês, tentando mostrar um pouco dessa nossa área de atuação como uma área que não precisa ficar restrita necessariamente a quem vai trabalhar com o hospital, mas também uma necessidade de conhecermos perfis de pacientes que passaram por internações mais prolongadas e que hoje sobrevivem a tratamentos que tornam as doenças crônicas, as doenças manejáveis do ponto de vista clínico também, fora do ambiente hospitalar. Então, Ana, te agradeço mais uma vez pelo convite, a toda a equipe da Turma do Bem, da Colgate, e se você puder, por gentileza, colocar a nossa apresentação, eu já inicio aí com a minha fala. Aí vocês veem o prédio da Universidade Federal do Paraná, uma satisfação trazer um pouco do que desenvolvemos aí nessa, que é considerada a mais antiga universidade brasileira, a Universidade Federal do Paraná, como várias outras instituições do Sistema Federal de Ensino, tem um grande hospital universitário, que serve de sede para a prática de várias profissões, a odontologia é uma delas, e no campo da graduação em odontologia, o Hospital de Clínicas da UFR vai cada vez mais recebendo os estudantes de odontologia do nosso curso, e um pouco dessa experiência que eu quero comentar com vocês. Basicamente, a nossa aproximação com esse universo da odontologia hospitalar já vem de um pouco mais de tempo, mas é importante reconhecer que, além do desenvolvimento de grupos isolados ao longo do tempo que se aproximaram dos hospitais, há muito tempo várias instituições hospitalares contam com dentistas na sua equipe, a odontologia hospitalar recebeu um impulso muito forte nos últimos anos, particularmente um pouco mais de uma década para cá, com a estruturação de cursos de residência multiprofissional. A residência multiprofissional, ela é um tipo de atividade de formação, como o próprio nome diz, de intensidade de cargo horário, remunerada por bolsa, dentro das estruturas dos cursos de graduação, e particularmente dos hospitais, que permitiu que vários grupos de dentistas ligados às universidades, pudessem, ou também aos serviços, pudessem fazer uma oferta mais organizada, uma oferta mais disciplinada de vagas para atendimento, então, na atenção terciária. Vários cursos hoje de residência multiprofissional estão alocados dentro das estruturas hospitalares brasileiras, e nós temos observado com muito interesse, com muita atenção, como vários desses grupos têm se destacado internacionalmente, não só na publicação científica, mas, sobretudo, no tipo de serviço e na resolutividade que conseguem dar aos pacientes que precisam passar, eventualmente, por uma internação. A odontologia hospitalar não está restrita ao universo da residência multiprofissional, é claro, mas é importante reconhecer o papel que esses cursos tiveram ao impulsionar, então, a presença de dentistas, professores de odontologia, profissionais de todo o arco de formação ligados à saúde bucal, na prestação de serviços específicos, então, para os pacientes das unidades hospitalares. As residências multiprofissional, então, serviram como uma configuração muito conveniente, ao mesmo tempo que, em serviços mais antigos, permitiram que dentistas que já trabalhavam nos serviços hospitalares pudessem organizar, então, uma vertente de ensino para aquilo que já faziam com muita competência no dia a dia da sua atenção em saúde. E isso, claro, teve repercussões importantíssimas para os pacientes, para as outras equipes, tornando, principalmente, o Sistema Único de Saúde um sistema que pôde atender aos seus princípios, principalmente, de universalidade, de cobertura mais ampla de atenção. O que vocês vão me ver falar hoje, basicamente, não é questões relativas à técnica em específico ou dentro de uma especialidade em específico. Eu não quero me ater a esses detalhes, porque eu sinto que a primeira compreensão que nós precisamos trabalhar na odontologia hospitalar é a de que o paciente que chega ao hospital com uma demanda de uma doença aguda, crônica, uma doença grave, que necessita do nível de atenção que só os hospitais conseguem dar, são pacientes onde a demanda de saúde bucal é, na maior parte das vezes, uma demanda secundária. Uma demanda que é descoberta no curso da atenção de uma outra doença mais importante, mas que tem impactos e repercussões, muitas vezes, para a resolução desse agravo principal que leva o paciente à internação, seja uma doença de aparelho circulatório, uma doença oncológica, uma doença autoimune. Esse paciente traz uma experiência prévia de doenças bucais que reflete exatamente o perfil epidemiológico das doenças bucais daquela população. Mundo afora, o paciente hospitalar é, na maior parte das vezes, um paciente que vai trazer, em primeiro lugar, demandas históricas de atenção não contemplada para situações que são o corriqueiro da vida do dentista. As raízes residuais, a cárie, a doença gengival, a doença do periodonto de sustentação e também, claro, algumas doenças que serão repercussão da própria doença de base que leva o paciente à internação. A odontologia hospitalar também, classicamente, pode, claro, ser representada na sua expressão de atenção cotidiana por demandas que sejam próprias dos dentes, dos ossos gnáticos, do periodonto. O paciente pode, claro, internar por um problema bucal. E isso, de certa forma, já era bastante atendido historicamente pela nossa profissão pela especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. Talvez, dentre as nossas especialidades odontológicas, seja aquela que, historicamente, teve o maior vínculo e, pela sua natureza, pelo seu perfil de atuação, naturalmente necessita da estrutura hospitalar para garantir resolutividade de boa parte das demandas pelas quais os nossos colegas são procurados. A parte disso, ao longo do tempo, as demandas começaram, obviamente, a ser reconhecidas em outras especialidades também. Com permanência de pacientes por mais tempo em estruturas como as unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, ou mesmo na atenção ambulatorial hospitalar, os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais acabam por receber queixas, necessidades de demanda para questões odontológicas que não estão atendidas pela atenção primária naquele momento, ou em um paciente que tem um histórico, muitas vezes, de negligência ou de dificuldade de acesso a serviços clássicos, então, de atenção odontológica. Vejam como a situação que eu apresento aqui para vocês é complexa. Uma odontologia tradicional, com um paciente com doença grave, que necessita de hospitalização, e a necessidade de integrarmos essas duas situações, claro, sem prejuízo, como mencionei, daquelas que são demandas clássicas do ambiente hospitalar, as cirurgias de maior porte, como mencionei. Dentre as especialidades, é claro que eu posso destacar a minha, como estomatologista, e dentro de uma especialidade que tem uma interlocução fantástica com o universo multiprofissional, talvez seja a especialidade com melhor interlocução com a clínica médica, dentre as especialidades odontológicas, esta especialidade também se aproximou do hospital como um importante locus de trabalho, porque, naturalmente, expressões de doenças de mucosa e doenças ósseas são comuns nesses perfis de pacientes que se encontram nos hospitais. Então, tendo a cirurgia bucomaxilofacial e a estomatologia como especialidades que já têm essa facilidade, essa noção sobre o trabalho na equipe multiprofissional, ao longo do tempo, outras especialidades foram se incorporando, porque as necessidades do paciente hospitalar obviamente não vão se limitar, como vocês podem ver aí, e eu tento explicar a vocês, a estas demandas. Como posso fazer com um paciente que esteja em unidade de terapia intensiva, precise de uma intubação e tenha, de repente, uma situação como essa que vocês observam no slide no canto superior direito. Então, as iniquidades que caracterizam o acesso das pessoas à atenção odontológica, elas se reproduzem naquilo que nós vamos ver nos pacientes hospitalares, embora nós vejamos um declínio de doença cárie ou de outros agravos importantes que mostram o desenvolvimento do sistema público de saúde brasileiro na atenção odontológica, principalmente nos últimos anos, e principalmente decorrente da floretação das águas de abastecimento, nós ainda temos indicadores que internacionalmente também mostram doenças muito prevalentes, muito incidentes, e que provavelmente nossos pacientes hospitalares também vão apresentar. Então, eu gosto de pensar a odontologia hospitalar nessas apresentações iniciais, contextualizando-a como uma especialidade, como um cenário de trabalho que vai, em primeiro lugar, trazer a necessidade de reconhecermos que esse nosso paciente é o paciente habitual, porém, acometido, muitas vezes, de uma doença grave. Claro que, no cenário do hospital, a nossa prioridade de atenção vai ser, muitas vezes, diferente daquela que nós colocamos no plano de tratamento do consultório odontológico privado. Um plano de tratamento que privilegia situações de urgência, situações que não são eletivas e que podem imediatamente repercutir para a auto-hospitalar. Ou até para o tratamento da doença de base que leva esse indivíduo à atenção hospitalar. Nisso, o dentista que começa a trabalhar no hospital começa a perceber que as situações da sua atenção precisam de um foco bastante específico e de um cálculo de tempo muito adequado na análise, então, do curso que aquela doença que requer a atenção hospitalar vai necessitar. E a cárie pode ser uma delas. Então, é claro que, no exemplo da cárie, nossa doença mais relevante, aquela que justificou, inclusive, provavelmente nossa separação em relação à medicina, eu vou ter situações que vão requerer, como viram no slide anterior, uma intervenção mais imediata e outras que vão poder aguardar o momento de auto-hospitalar ou que talvez nem requeram intervenção num prazo mais curto de tempo. Esta dinâmica de aprendizado talvez seja uma das mais difíceis no início de vinculação de um dentista a um hospital. Eu torço para que muitos de vocês que estão interessados na minha fala aqui hoje tenham a oportunidade, muitos de vocês talvez já tenham essa vivência, mesmo com uma disciplina de graduação, com um estágio, com uma iniciação científica, mas que tenham a oportunidade de eventualmente prestar um concurso e integrar essas equipes. vocês vão perceber claramente isso que estou mencionando aqui. Então, embora a nossa prevalência de CPOAD esteja diminuindo ao longo do tempo e seja observável como uma característica do desenvolvimento também do nosso país, esses números ainda representam uma necessidade de demanda de atenção bastante importante no paciente que é internado. Então, pensar o locus do hospital, o espaço do hospital como um espaço que recebe um paciente, dependendo do tipo de hospital de várias faixas etárias, com experiências diversas de doença bucal, mostra a vocês que a odontologia hospitalar talvez seja melhor reconhecida não como uma especialidade, mas como o cenário de todas as especialidades odontológicas. E me explica um pouco melhor, vocês acham, por exemplo, que uma maternidade precisa de um dentista com o mesmo perfil que um hospital oncológico? Um hospital de trauma, numa grande capital, precisa do mesmo perfil de dentista de um hospital com ênfase em transplantes? Um hospital regional, numa cidade de médio ou pequeno porte, precisa de que dentista? Analisar o que o hospital precisa é prioritário para entender o que é a odontologia hospitalar. Não há um odontólogo hospitalar igual ao outro. E, provavelmente, os hospitais vão se beneficiar de equipes multidisciplinares odontológicas. A ideia de que podemos simplesmente contratar um dentista, colocar num hospital e resolver os problemas de demandas que surgem a partir da ideia de odontologia hospitalar é bastante ingênuo, como vocês podem perceber nos exemplos que coloco aqui para vocês. A ideia é justamente entender o diagnóstico situacional de cada uma dessas unidades hospitalares e propor as suas direções, ou esperar que os gestores desses serviços tenham a sensibilidade em conjunto com aquilo que a nossa profissão pode mostrar sobre suas capacidades resolutivas, de poder montar as equipes mais adequadas, mais resolutivas, e que possam responder às demandas que surgem, então, nesse nível de atenção. Então, exemplos que vocês vão ter da vida de um dentista nas unidades hospitalares são de decisões como essa. Um paciente com um raio-x panorâmico como esse, onde vocês observam inclusões dentárias, algumas cáries com evidente comprometimento poupar, necessidade de exodontias, algumas eletivas e outras mais emergenciais, precisam de um plano de tratamento individualizado para este paciente. E vocês já podem perceber com diferentes habilidades profissionais. Ao mesmo tempo, nesse indivíduo que eu vou precisar de um tratamento endodôntico de molar, eu vou precisar de uma cirurgia de terceiro molar e vou precisar de uma cirurgia típica de atenção primária, como a exodontia de dentes em resto radicular, como aqueles que vocês observam ali. Será que eu vou ter um profissional capaz de fazer isso tudo? Muitas vezes posso ter. Há profissionais que desenvolvem essas habilidades e se tornam generalistas com capacidade resolutiva para as três situações que eu apresento aqui para vocês. Mas é também comum e vocês conhecem muito bem que vocês dividam essa responsabilidade em equipes que se apropriam de cada uma dessas resoluções de maneira independente, referenciando o paciente para aquele profissional que naquele momento tem mais expertise e mais habilidade em resolver isso. E o problema se torna um pouco mais complexo. Vamos supor que eu estou com um hospital dentro de uma rede que tem um serviço de atenção primária, que tem um serviço de atenção secundária. O que eu posso compartilhar em termos de planejamento odontológico e de resolutividade com os serviços que compõem essa rede? Esse paciente tem um dentista particular que pode atender demandas que serão residuais a partir do momento que eu atendê-lo no hospital? Ou o hospital, nesse caso, está atendendo um paciente que tem pouco acesso? Tudo isso influencia um plano de tratamento e torna o exercício da prática da odontologia dentro dos hospitais extremamente rica, muito desafiadora e requerendo o desenvolvimento de um dentista que saiba se comunicar muito bem. Capacidade de comunicar com médicos, com os outros integrantes da equipe multiprofissional de saúde, com gestores, com profissionais responsáveis pela navegação do paciente na rede e dentistas que se responsabilizem por coordenar o cuidado a partir da lógica hospitalar, dividindo com cuidado e com competência os níveis de atenção e o que cada nível de atenção pode dar ao paciente são o perfil da odontologia hospitalar que se espera nos anos vindores e para aqueles que estão em início de formação e que desejam que têm interesse nessa área devem orientar a sua formação para poder contemplar. Imaginem e analisem os hospitais que são candidatos a receber a ajuda e a força de trabalho de vocês o que é que eles precisam porque é a partir do que é que esta clientela precisa que a dinâmica de força de trabalho precisa ser pensada e portanto jamais imaginando que um único dentista numa única especialidade vai poder ser responsável por esse atendimento. É por isso que durante toda a fase mais recente de desenvolvimento da odontologia hospitalar nós propugnamos junto com a Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral que tivéssemos muito cuidado em aprovar uma especialidade de odontologia hospitalar porque como vocês podem ver a configuração de uma especialidade de odontologia hospitalar dificilmente vai conseguir contemplar os exemplos que eu estou colocando aqui para vocês. É melhor ter uma equipe com um cirurgião um estomatologista um odonto pediatra um periodontista um profissional que faça boa dentística ou num hospital de reabilitação que trabalhe com prótese bucomaxilofacial um bom protesista do que ter um superodontólogo hospitalar que dentro de uma estrutura complexa como essa cheia de demandas complementares e muitas vezes de habilidades técnicas que são desenvolvidas em separado dentro das nossas especializações é muito difícil que a gente consiga contemplar então todas as demandas que uma estrutura como essa precisa. É claro que a odontologia hospitalar também vai apresentar desafios que são típicos desse nível de atenção como eu havia mencionado mas também no caso da minha especialidade muitas situações onde os pacientes podem ser referidos para atenção de alta complexidade para resolver problemas que muitas vezes sua rede de atenção secundária ou primária não se sente competente a responder então há também na estrutura hospitalar que se pensar que muitas das demandas recebidas nesse nível de atenção podem numa lógica de desenvolvimento de recursos humanos também ser desonerada de certas práticas que se esperam serem resolvidas no nível secundário ou no nível primário na verdade eu tenho certeza e vocês vão ouvir histórias de pacientes com abscessos que muitas vezes de origem odontogênica que muitas vezes deveriam ser resolvidos na atenção primária e que acabam pelo receio de judicialização pelo receio de limitação técnica por limitações de diagnóstico e de experiência no trato com a evolução dessas condições os pacientes acabam referidos para atenção hospitalar sobrecarregando-a e que momento mais importante para discutir sobrecarga de serviço hospitalar do que esse que nós estamos vivendo durante essa emergência sanitária então é necessário estar atento para questões técnicas mas também para questões organizacionais e de recursos humanos quando pensarmos esta área de atuação sem dúvida muitas das coisas que a atenção secundária e primária poderiam fazer acabam no hospital como mencionei para vocês mas muitas vezes essa pode ser a única opção que um paciente ou uma rede tenha a dar ao nosso usuário e portanto não é pecado que uma atenção primária faça esse tipo de referência mas ao longo do desenvolvimento de uma rede organizada uma rede onde a inteligência do serviço é colocada à disposição do usuário de que esse nível de atenção vá cada vez menos se responsabilizando por essas situações e vá se reservando a sua capacidade técnica justamente para aquilo que pode fazer com maior excelência e imprescindivelmente dentro do ambiente hospitalar o que nós observamos na literatura internacional e nas contribuições que temos feito à literatura específica do tema com relação às demandas que aparecem nos hospitais um exemplo aqui para vocês um trabalho conduzido pela nossa equipe com demandas e necessidades de atendimento odontológico de pacientes que iam passar por transplante de medula óssea no nosso centro de referência aqui o HC da UFPR o transplante de medula óssea é uma prática antiga foi o primeiro centro a realizar esse procedimento no país e tem uma demanda muito alta de casos ao longo dos anos isso nos permitiu analisar que tipo de necessidade esse paciente tinha a partir da sua saúde bucal afinal o que ele traz de demanda mais imediata o que ele traz de demanda histórica como havia mencionado nos meus slides anteriores então quando perguntamos a esses pacientes vocês veem que muitos deles por exemplo muitos dos adultos como vocês veem aqui onde eu estou colocando o cursor dessas amostras eles são pacientes que sofreram algum tipo de recusa de atendimento odontológico por algum dentista em virtude da sua condição de base ou em virtude da complexidade do seu histórico médico descrito são indivíduos apreensivos de visitar um dentista fora do hospital são indivíduos que muitas vezes não receberam instruções específicas sobre saúde bucal com relação a sua condição de doença de base nós vemos também que os pacientes e isso se repete em vários outros estudos revisões tanto revisões narrativas revisões tradicionais quanto revisões sistemáticas sobre o tema consolidam evidências muito similares a essa que mostro aqui para vocês vocês vão obviamente perceber que há um padrão de iniquidade relativo a nível socioeconômico das pessoas então quanto mais esse hospital essa estrutura hospitalar é responsável pelo atendimento de pacientes que dependem de sistema único de saúde exclusivamente para sua atenção vocês vão perceber que tanto maior é a projeção ou a necessidade desse paciente em relação a serviços que estão locados dentro do hospital então quanto maior a renda mais esse paciente consegue resolver no serviço privado ou em serviços externos ao hospital suas demandas quanto menor a renda maior a dificuldade dele visitar um dentista fora da estrutura hospitalar isso não pode estar fora do nosso planejamento da maneira como a gente enxerga o problema outras questões que também surgem do ponto de vista técnico para quem vai se aventurar no campo da odontologia hospitalar no cenário da odontologia hospitalar é claro entender que modificações vão ocorrer com os pacientes dependendo da doença de base que ele apresenta em relação às demandas tradicionais a carie progride mais rápido nesses indivíduos e por que a doença periodontal ou o microbioma desse paciente é diferente daquele que observamos em outros indivíduos e cada doença pode apresentar uma história na oncoemato onde a minha experiência é maior com o serviço de atenção hospitalar a modificação do padrão microbiológico de microbiota é nítida são pacientes que vem num histórico de imunossupressão muito importante e que são polimedicados com antibióticos ao longo da vida e que sofrem pressão seletiva para modificação do padrão de sua colonização intraoral em outras doenças em outros cenários isso talvez não ocorra e a microbiota seja muito mais semelhante àquela que um paciente com outras doenças ou não afetado por determinada doença de base pode apresentar relembrem o que mencionei para vocês sobre os perfis hospitalares a maternidade versus o hospital de câncer para usar os exemplos mais radicais o hospital pediátrico versus o hospital de trauma então não são desafios universais para todos os pacientes não podemos encontrar no paciente sistemicamente comprometido que isso ou uma modificação de padrão de microbiota como descrito lindamente nesses trabalhos clássicos como o de socrânia que mostrava os complexos coloridos da microbiota oral talvez em muitos dos pacientes hospitalares nós não tenhamos essas modificações e o curso das doenças seja absolutamente similar àquele que nós observamos nas doenças de pacientes não afetados ou que não estão necessitando da atenção dos hospitais entretanto parâmetros assim como para necessidade de atenção CARI também são parâmetros elevados do que vemos no hospital para as alterações de condições gengivais o acúmulo de biofilme por exemplo como notado aqui nessa primeira tabela de placa visível é bastante intenso em determinadas populações como por exemplo a que nós estudamos no transplante de medula óssea e mais abaixo aqui vejam a característica desse paciente de procurar o dentista de estar no dentista a partir da sua demanda da doença de base muitas vezes tem muito tempo disponível para que isso ocorra e não ocorre perdão o que a gente vê é que muitas vezes o paciente está na estrutura de atenção hospitalar passando por diversas consultas em múltiplas especialidades e talvez o dentista seja um dos últimos a ser lembrado para nesse período poder fazer uma avaliação poder intervir antes que determinadas situações se tornem mais graves limitantes ou às vezes mais raramente mas também pode ocorrer até com risco de morte o hospital também é um cenário de apresentações pouco usuais aí sim de situações corriqueiras trago exemplos do que nós temos visto por exemplo com as infecções virais mais banais nos indivíduos imunocompetentes e que no ambiente hospitalar no paciente ou um com ornatológico podem representar um enorme desafio e aqui puxo um pouco a brasa de volta para a estomatologia como uma especialidade importante na coordenação de cuidados dentro do hospital e as apresentações heterogêneas de situações comuns vão exigir muitas vezes dependendo da configuração de cada estrutura hospitalar um estomatologista ou um profissional que desenvolva a capacidade de ver diagnósticos menos comuns menos usuais numa curva de aprendizado que se constrói ao longo do tempo portanto os congressos os eventos as situações onde temos a oportunidade de levar esses casos na literatura nos resumos são tremendamente importantes para que nós possamos diminuir então a distância entre a nossa oferta de serviços dentro dos hospitais e a resolutividade que o nosso usuário precisa situações raras como essas vão ser muito frequentes na literatura vão ser exercícios importantes de diagnóstico e esse talvez seja um outro grande atrativo da odontologia hospitalar o aspecto absolutamente desafiador que ela apresenta no dia a dia da rotina de trabalho não há rotina os desafios são desafios que exigem coisas que treinamos muitas vezes pouco na graduação odontológica como por exemplo a realização do journal club de discussão frequente de casos clínicos em reuniões multiprofissionais com outros especialistas e que não ocorre naturalmente é sabido na nossa área com tanta frequência quando estamos na prática principalmente na prática privada ambulatorial isolada ou em equipes pequenas de profissionais odontólogos então chama atenção para isso para aqueles que querem se aproximar da área porque embora você seja um endodontista um ortodontista um protesista sempre o hospital vai desafiá-lo em relação a um conhecimento maior a respeito de detalhes de clínica médica detalhes de estomatologia detalhes de atendimento de paciente com comprometimento sistêmico que vão requerer um treinamento sem dúvida adicional em relação àquela que é a sua especialidade de origem ao mesmo tempo um profissional de estomatologia que trabalha com pacientes portadores de necessidades especiais não pode ficar restrito muitas vezes a sua área de atuação e precisa avançar para resolução de demandas principalmente naqueles hospitais que tem menos recursos para que possa atingir também outras áreas de demandas de atenção primária que surjam nos pacientes hospitalares enfim vamos comentando um pouquinho mais sobre situações desafiadoras que apareceram nos últimos tempos e o cenário do hospital aqui sempre permeando a nossa discussão os hospitais como mencionei foram sobrecarregados por uma coisa que caracterizou também o fechamento dos nossos serviços na maior parte odontológicos públicos principalmente na primeira metade dessa terrível emergência sanitária pela qual estamos passando e vocês podem imaginar que a volta gradual desses serviços principalmente os públicos vai significar uma sobrecarga que está a exigir do nosso planejamento mais do que nunca a capacidade de definir prioridades de atenção muito perturbador o que estamos percebendo em publicações que não surgem apenas do Brasil mas de todo o mundo com atraso diagnóstico por exemplo no paciente oncológico o paciente com câncer de boca que historicamente apresentava um atraso grande de diagnóstico uma peregrinação enorme por serviços até que pudesse ter sua situação definitivamente diagnosticada e que dificuldades nós vamos ter daqui pra frente quando o atraso é ainda subsidiado e impactado fortemente por essas questões de estrangulamento do acesso ao serviço os hospitais não vão estar fora dessa discussão e certamente o desafio do odontólogo dentro dos hospitais vai incluir por um bom número de anos aí uma tentativa de readequar a sua atenção para o atendimento de demandas que ficaram pressionadas então pela falta de atendimento os centros cirúrgicos e os hospitais são espaços também muito especiais para que nós possamos levar todos aqueles pacientes que de repente não têm um comprometimento sistêmico muito grave do ponto de vista de imunidade e coagulação mas que trazem dificuldades no seu manejo comportamental ou por uma questão cognitiva ou pela sua faixa etária ou por comportamento ou paralisias por exemplo e os centros cirúrgicos dentro dos hospitais são espaços então muito especiais de trabalho e eu digo isso e mostro isso relembrando um pouco da contribuição histórica que a cirurgia bucomaxilofacial tem na discussão desse assunto para nós porque eu sinto que a discussão da odontohospitalar encontra-se fortemente enviesada hoje pela unidade de terapia intensiva em alguns eventos chegamos a perceber que a unidade de terapia intensiva chega quase a dominar a discussão sobre a odontologia hospitalar e eu gostaria muito que vocês não limitassem a visão de vocês de odontologia hospitalar à UTI até porque nós podemos ser resolutivos em UTI é possível realizar muita coisa interessante e ter impacto como dentistas em desfechos importantes nas UTIs mas por outro lado há limitações muito importantes tudo que nós queremos é que o paciente saia da UTI e que nós possamos colocar procedimentos seletivos dali pra frente portanto pensar a odontologia hospitalar para além de colocar um dentista obrigatoriamente dentro de unidades de terapia intensiva é fundamental limitar a discussão da odontologia hospitalar à unidade de terapia intensiva é um dos erros que eu identifico que nós estamos cometendo no momento e que precisamos rapidamente modificar para que não passemos a mensagem errada para os nossos colegas nas outras profissões de que a nossa atuação estaria limitada a esse cenário da terapia intensiva sem prejuízo insisto de reconhecer que esse é um espaço também importante de atuação do dentista alguns exemplos de como se estrutura um curso de residência multiprofissional ou alguns serviços de atenção hospitalar com base na minha experiência aqui no hospital de clínicas com os colegas do meu departamento num importante hospital universitário do país o nosso hospital era um hospital que tinha um dentista contratado dentro de um serviço de alta complexidade no transplante de medula óssea que trabalhava exclusivamente com esse setor e não atendia todas as demandas do hospital um profissional pioneiro ousado de formação geral e que conseguiu dentro das limitações daquela época dar uma resolutividade importante porém limitada a estas condições que justamente apresentei no início da minha fala um profissional de cunho generalista dentro de um hospital num serviço específico tentando atender todo tipo de demanda isso continuou no final do milênio passado com outros colegas que individualmente foram muito voluntariamente tentando resolver demandas até que as estruturas organizacionais começassem a perceber e mesmo as pressões da nossa área de atuação começassem a identificar que os hospitais necessitavam legislar melhor abrir espaço para dentista e pensar a odontologia dentro do conceito moderno do que a profissão pode oferecer em termos do seu portfólio de procedimentos resolutivos cirúrgicos ou não de avaliação de acompanhamento longitudinal que caracterizam a odontologia contemporânea as aproximações no nosso hospital foram feitas primeiro pela academia engrossando a quantidade de dentistas que atuavam nessa unidade hospitalar e portanto a partir de projetos isolados conseguindo fazer publicações que por sua vez retornavam ao hospital como uma referência importante de que sim é possível fazer ciência é possível ser resolutivo e é possível manter equipes regulares no hospital que não dependam apenas de um único profissional e o segundo passo e que melhor caracteriza as residências multiprofissionais é justamente o treinamento num curso desse que o dentista faz junto a outras equipes egressas das outras profissões de saúde conviver na residência multiprofissional é conviver com o psicólogo é conviver com o enfermeiro é conviver com o assistente social com o fisioterapeuta com o farmacêutico bioquímico e esse universo tem sido reportado pelos nossos egressos da residência profissional como a experiência mais importante e mais impactante para aqueles que vêm de um curso de odontologia normalmente estruturado longe de unidades hospitalares como essa e numa lógica de formação intramuros muito mais voltada a ambulatórios próprios separados do que a rede de serviços pode fazer então muita dificuldade de fazer referência muita dificuldade de comunicar no ambiente multiprofissional quando nós conseguimos ter estruturas dentro do hospital com consultório o tratamento e a atenção lembra muito aquilo que se faz do ponto de vista da atenção ambulatorial de clínica odontológica clássica e aqui mostro para vocês justamente essa questão em oposição à atenção de UTI um hospital pode ter um dentista atendendo em UTI sem dúvida mas limitar a atenção hospitalar a UTI é deixar de lado o atendimento de múltiplas outras demandas que talvez sejam tão ou até mais importantes do que aquelas que o dentista pode fazer ou resolver nas UTIs onde as situações muitas vezes são irreversíveis e onde o paciente precisa de um outro nível de cuidado onde a atenção odontológica acaba muitas vezes sendo uma atenção secundária bom nós temos uma equipe grande de profissionais para atuar nós somos cinco professores do departamento de estomatologia hoje vinculados à atenção no hospital na residência multiprofissional de atenção hospitalar mas também a residência de cirurgia bucomaxilofacial a residência multiprofissional de saúde da família que utilizam o nosso hospital como cenário de prática essa presença do dentista circulando tanto nos cursos quanto nos ambulatórios do hospital com maior frequência tem chamado a atenção dos colegas da medicina dos gestores para que o hospital gradativamente incorpore de forma menos voluntariosa esses profissionais a sua rotina de atendimento então eu compartilho minha fala aqui hoje com um trabalho em conjunto com o professor Zé Miguel Amenabra professora Juliana Schuster Geisla Soares e Melissa Araújo cada um no seu campo de atuação cada um com sua expertise cada um com suas preferências dando ao hospital então dentro das suas potencialidades a melhor expertise que uma equipe um conjunto pode oferecer ao hospital Geisla é periodontista Melissa é cirurgião e estomatologista eu sou estomatologista e periodontista Zé Miguel é periodontista odontogeriatra e estomatologista Juliana é patologista e estomatologista quer dizer vocês vão vendo que o conjunto vai se beneficiando então de multiplas habilidades e é por isso que as equipes não devem depender de profissionais solitários o hospital também se beneficia da vivência dos seus residentes em serviços externos obviamente e por força de lei da estruturação das residências multiprofissionais os dentistas fazem vivências nos serviços de atenção primária aqui um exemplo das nossas residentes Saline e Ligia num serviço de centro de especialidade odontológica num turno semanal onde elas podem vivenciar as dificuldades que os dentistas na atenção secundária passam e melhorar a interlocução de nível secundário para nível terciário esse fluxo de casos é extremamente importante a nossa empresa brasileira de serviços hospitalares que hoje gerencia o nosso hospital felizmente há um tempo atrás fez um concurso e isso tem se tornado uma tendência lenta, gradual mas felizmente nós temos visto vários hospitais fazendo esse tipo de concurso nós torcemos para que eles se intensifiquem nos próximos anos e trouxe recentemente mais dois dentistas para compor o quadro e isso junto com profissionais que são da academia torna a atenção hospitalar em odontologia muito mais rica profissionais que vêm do mercado vêm com experiência de outros serviços um protesista uma ortodontista que passam a integrar o núcleo dos profissionais do hospital então rendendo esse corpo clínico acho que é esse o termo que eu venho buscando desde o início da minha apresentação que não seja dependente então de um único profissional no nosso projeto pedagógico nós privilegiamos essa prática de odontologia hospitalar com ênfase no paciente onco-hematológico porque começamos ali o nosso núcleo de atenção mas recebemos pedidos de consulta de todo o hospital da reumato da dermato da otorrino da neuro da gineco o hospital vai conhecendo a presença e reconhecendo a presença desses profissionais e demandando pelos seus mecanismos internos e até informais consultas pedidos de atenção centro cirúrgico a demanda se constrói muito rapidamente quando os profissionais do hospital reconhecem que há equipes competentes para atender essas demandas do dia a dia e rapidamente uma equipe hospitalar vai ter que organizar sua carta de serviços para poder colocar os residentes para sua formação na prática realizando e isso é revolucionário para o dentista em relação aos cursos Lato Senso que nós estamos habituados a fazer cursos modulares uma semana por mês um fim de semana a cada 15 dias a residência radicaliza a formação colocando uma carga horária muito mais intensiva um treinamento muito mais intensivo e sofisticado para o dentista principalmente egresso e jovem a prática de discussão de casos constante e claro uma carga horária menor de conteúdo teórico complementar que segue a reboque da formação da prática em serviço o que manda é aprender fazendo e a teoria vem acompanhando esse aprender fazendo dentro de um ambiente multiprofissional é sempre importante pensar em estruturas híbridas estruturas que às vezes não são um hospital mas atendem o paciente de alta complexidade como por exemplo os centros de referência para pacientes hematológicos como o nosso centro de atenção hematológica e de hemoterapia no Paraná o MEPAR tem um ambulatório próprio de odontologia que serve aos nossos residentes não é um hospital é um serviço ambulatorial mas que tem a complexidade que você encontra em determinados hospitais nós podemos chamar isso também de odontologia hospital certamente de odontologia de alta complexidade então nós fazemos questão de que o nosso residente passe pela experiência de serviços complementares diferentes com núcleos médicos profissionais e de assistência em diferentes especialidades e que crie nele uma visão mais global do que é a saúde geral do indivíduo e de como as pessoas adoecem quais são as diferentes maneiras pelas quais as pessoas adoecem que tipo de necessidades elas têm dos serviços oncoemato químio de alto risco coagulopatias e certamente UTI um cenário muito importante também da formação do nosso profissional fornecer uma carta de serviços a toda equipe é fundamental porque é dizer na porta do seu serviço o que é que você pode e o que é que você não pode fazer então dizer que você está ali para atender urgências para dar consultas de apoio e tratamento à distância para resolver a navegação do paciente na rede para realizar dentro do hospital procedimentos de atenção primária mas que são no paciente complexo que não tem situação de ser atendido fora do hospital ou que precisa fazer isso durante o seu período de internação procedimentos diversos de diagnóstico e nisso o hospital fornece uma estrutura para o dentista de aprendizado e de amplitude de resolução muito maior do que aquela que a gente tem na prática privada porque toda a estrutura laboratorial está disponível se você faz parte do corpo clínico do hospital isso amplia demais a nossa capacidade de diagnóstico e de resolução o centro cirúrgico e também claro mais frequentemente incorporado e muito popular hoje em dia o treinamento na habilitação em laser em fato biomodulação que para muitos pacientes trazem um efeito muito benéfico em situações tanto de tratamento de infecções quanto de citotoxicidade de terapia antineoplásica quanto de tratamento de outras demandas que não vem de nenhuma dessas duas situações que exemplifiquei aqui como por exemplo hipersensibilidade dentinária bom trabalhar a comunicação ela está discutida na literatura há bastante tempo e eu gosto sempre de mostrar esse estudo de um grupo muito importante para nós da Universidade de Harvard do Brigham and Women's Hospital que no final dos anos 90 publicou um estudo onde a equipe hospitalar trabalhava gerenciando o fluxo do paciente com o colega na atenção primária não importa se era um dentista da prática privada se era um dentista de prática pública de serviço público esses colegas esses colegas no hospital trabalhavam com o formato de laudar o caso eles trabalhavam com cartas detalhadas de orientação aos colegas que recebiam esse paciente não era simplesmente um encaminhamento do tipo vá lá agora no seu dentista converse com ele se ele precisar de mim só ele me ligar não boa parte do nosso trabalho no hospital significa parar fechar a porta do consultório e escrever escrever aquela experiência contar com detalhes o que fizemos contar com detalhes o que esperamos que seja feito dali pra frente nisso os sistemas de prontuário eletrônico são tremendamente importantes eles vão cada vez mais beneficiar o dentista que trabalha no hospital e eu torço pra que serviços dos mais diversos possam permitir que nós remotamente tenhamos acesso a informações dos pacientes porque isso sem dúvida facilita demais a organização e o fluxo do nosso usuário otimiza tempo diminui visitas e torna o nosso tempo com o paciente mais rico mais resolutivo e mais recompensador inclusive do ponto de vista do prazer do trabalho e daquilo que nós podemos fazer de economia de saúde por fim deixo a vocês algumas recomendações do material produzido pela nossa equipe se for útil pra vocês nós temos um aplicativo disponível na App Store e também no Google Play vocês podem procurar lá o diag.b nós temos ali uma série de recursos e inclusive mais dados sobre a nossa experiência com a odontologia hospitalar nesse aplicativo vai ser uma satisfação se vocês puderem usar e nos dar um feedback de como é a experiência de uso pra que possamos melhorar ao longo do tempo deixo à disposição também um canal no YouTube vocês podem procurar com o Cassius T onde vocês vão encontrar farto material nosso discutindo essas questões da hospitalar e de outras relativas à estomatologia e à formação em ciência com maior profundidade vai ser um prazer receber a visita de vocês e se vocês assim desejarem que vocês nos sigam lá nesse espaço agradeço imensamente à turma do bem e à Colgate por esse convite contando por fim que um trabalho como esse que trouxe aqui pra vocês não é um trabalho de um homem só é um trabalho de um time de tanta gente meus colegas professores que já mencionei e tantos alunos de residência mestrado e doutorado e também de iniciação científica do PET odontologia que colaboraram conosco aprendem conosco e nos ensinam no dia a dia eu fico à disposição quaisquer dúvidas quaisquer necessidades vocês encontram meu contato ali no canto inferior direito desse slide é um prazer falar pra vocês até uma próxima oportunidade